O Grêmio pisa em São Januário, mas a cabeça está em Buenos Aires. Faltam quatro dias para a final da Libertadores contra o Boca. Por isso, time reserva e objetivos modestos contra o Vasco. Responsabilidade do Vasco ganhar da gente. Tentar fazer uma grande partida e tentar conseguir levar um pontinho aí para o Porto Alegre. Mas o Vasco também está em contagem regressiva. Há três pontos de alcançar o topo da tabela. E a liderança fica mais próxima aos 14 minutos. André Dias sofre pênalti de Nunes. Romário vai cumprimentar o companheiro, como quem diz. Valeu pela chance do milésimo primeiro. E o baixinho marca. De pênalti, como milésimo gol. Vasco um, Grêmio zero. Aos 42, André Dias faz o dele. De cabeça, com o já tradicional beijinho na canela abençoada. Falei que as canelas são abençoadas. As pernas, o meu corpo, meu joelho, meu pé, tudo. No final do primeiro tempo, o estádio tem uma queda parcial de energia. Mas antes do apagar total das luzes, Romário brilha mais uma vez. Presa zero. No intervalo, São Januário fica às escuras, iluminado apenas pela festa vascaína. A luz vai voltando aos poucos, mas o árbitro Wilson Luiz Seneme não reinicia o jogo, a pedido dos dois goleiros. Só que depois de uma conversinha com o presidente do Vasco, Eurico Miranda... 10 mil, 10 mil. É o jogo em campo com a eliminação inferior a essa. Sem dúvida, sem dúvida. Silvio Luiz, constrangido, volta atrás. Ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá certo. Vamos, vamos. Descendemos com os jogadores ali, a gente vai pro... Entendeu? Dá pra jogar. Mas o Enem espera. Só reinicia a partida após 50 minutos de paralisação. Com ou sem luz, o Grêmio continua sem ver a cor da bola. O Vasco troca 15 passes antes de Thiago Maciel arrancar pelo meio, se livrar de dois adversários e rolar para o gol de Abedi. 46 segundos sem o Grêmio tocar na bola. Vasco 4 a 0. O time tem mostrado muita determinação e sem importância. Nós estamos planejando fazer um bom trabalho, um trabalho equilibrado. E hoje os jogadores desenvolveram um bom trabalho, mérito deles.